Quem deu o grito dessa vez foi a cantora Lady Gaga. Ela participou de uma parada gay nos Estados Unidos e gritou com Obama em discurso durante manifestação. A cantora alegou que os Estados Unidos precisam mudar agora. A cantora bissexual assumida, Lady Gaga fez o discurso inaugural da parada gay de Washington, declarando ser aquele o momento mais importante de sua carreira. Na abertura do evento, a cantora assumindo-se como porta-voz de uma nova geração que deve continuar a luta do movimento gay e derrubar de vez as barreiras que impedem que a sociedade norte-americana seja igualitária, falou à multidão que não ia tolerar qualquer comportamento misógino e homofóbico nas letras, música ou atitude na indústria musical. A cantora ainda direcionou seu discurso ao presidente norte-americano Barack Obama, dizendo que ele está lhe ouvindo. E termina alegando estar orgulhosa e honrada de participar da manifestação. Quer pedir sua música favorita na M1? Então não perca tempo! Agora ficou muito mais fácil. É só mandar um SMS para o número 50-065 com a palavra M1, um espaço e o nome da música que você quer ouvir. Fique ligado que daqui a pouco estou de volta. Não saia daí!